O adolescente Wallace veio para a cidade das avenidas há 15 dias. Não tinha documento oficial de identidade e dizia ter poucas lembranças. Ele estava sob responsabilidade da assistência social do município, que foi em busca de pistas ou informações que levassem o paradeiro do garoto. Neste fim de semana, a identidade, enfim, foi desvendada. Depois de Wallace revelar mais alguns dados reais, a família foi identificada e o reencontro foi neste fim de semana. O pai, Carlos Henrique de Oliveira Silva, e a mãe, Maria Cristina da Cruz, saíram do Rio de Janeiro para buscar o filho na manhã deste último domingo. Os pais são separados há 10 anos e, segundo a mãe, ele já havia saído de casa em outras duas ocasiões, além desta vez. O garoto retornou para o local de origem acompanhado dos pais no mesmo dia.